Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Ioiô e bem-vindos ao Meu Mundo! E hoje eu tô aqui pra fazer o que tem na mão! E com certeza a mamãe tá aprontando alguma coisa comigo! Mamãe, o que você tá aprontando dessa vez? Calma, Ioiô, você já vai descobrir o que eu vou pôr na sua mão! Uh, imagina se eu pego um sapo! Uh, mamãe, você não pôs nenhum sapo, né? Eu tô achando que vem um sapo por aí! Não! E será que você vai adivinhar todos os objetos que eu colocar na sua mão? Hum, não sei! Então bora pra brincadeira? E se você quer ver mais desafios, brincadeiras e gincanas, Corre lá se inscrever e aproveita e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos novos! E também já deixa o like! E eu adoro esse desafio! E é um desafio que você pode fazer em casa com seus amigos! E é super divertido! E o primeiro objeto é esse daqui! Mamãe, o que será que é isso? Mas eu acho que eu já sei! É um espanador! Ioiô, você acertou! Eba! Uh! Ponto pra mim! Super preparada para a segunda rodada! E o segundo objeto é esse daqui! Ai, ai, ai! Cuidado, Ioiô, porque é um objeto muito estranho! Pode ser que seja um bicho! Não! Ioiô, tá preparada? Tô! É um bicho? Não! O que é isso? Mamãe, aquela coisinha pra limpar a panela é palha de aço! Mas parece ser um bicho! Esse objeto foi legal, mas parece ser um bicho mesmo! Mas eu acertei! Dois a zero pra mim! Agora vamos pra terceira rodada! Se prepare, porque esse pode ser que você não adivinhe! Ah, é aquela dentro do verde vampiro! Ai, Ioiô, foi muito fácil! Foi a verde neon! Verde neon! Acertou até a cor, Ioiô! Nossa, pessoal, até vai na cara! Pessoal, acertei mais um! Próximo objeto! Próximo vai ser um objeto difícil de acertar, Ioiô! Vai sujar toda a tua mão! A delineador! Delineador, acertou! Estou com as mãozinhas sujas! Mas pelo menos eu acertei! Vamos ganhar mais um pontinho? Mamãe, você já está derrotada! Vamos ver então se você acerta o último! É este daqui! Será que a Ioiô vai adivinhar? Eu acho que ela vai adivinhar muito fácil! É lixa! É lixa! Lixa de unha! Uh, acertei! Mamãe, este foi muito fácil! Será que tem objetos mais difíceis? Pessoal, e esse desafio estava muito divertido! Espero que vocês tenham gostado! E não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Ou até o próximo desafio!